Armo a rede na varanda, afino minha viola Sábia canta comigo, mando a tristeza embora No lugar aonde eu moro, solidão não me amola Quando eu faço um ponteado, acabou Glacantarola Não é o céu, conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui Quando vai chegando a noite, que a natureza desmaia O sereno vem caindo, na folha da samambaia Eu vou na piquinha d'água, retiro o suor do rosto Esperando a comidinha, temperada com bom gosto Não é o céu, conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui Chamo a lua pra cantiga, ao som da modinha boa E misturo a cantoria com os bichos da lagoa Por o tal cantado hino, sapo boi marca o compasso Afinados no bordão, da viola nos meus braços Não é o céu, conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui Noite alta vou dormir, para acordar bem cedinho Pois não perco a alvorada e o cantar dos passarinhos Pra me desejar bom dia, coroar o meu sossego Eu recebo a visita do coitelinho azulego Não é o céu, conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui